E aí pessoal, aqui é o Penca falando, estou com este jogo de Master System, um dos jogos mais divertidos da minha infância, joguei muito, muito mesmo, para quem não conhece, este carinha aí, esse nanico, ele é o Alex Kidd galera, pois é, o Alex Kidd, para quem não conhece o Alex Kidd da época do Master System né, e esse espírito aí em cima, esse é um espírito tá, ele é o espírito do Shinobi, quem não conhece também o Shinobi, que é aquele ninja do Master System, do Mega Drive e tal, E esse, o espírito do Shinobi, vai entrar dentro do Alex Kidd e ele vai virar o Shinobi, pois é, Alex Kidd em Shinobi World, então vamos jogar aqui Alex Kidd em Shinobi World, espetacular, esse jogo é muito cabuloso, vamos lá, toma na cara ninja, toma na cara, ele pula, simples pula e dá espadada galera, só isso, eu vou escalar aqui, vamos lá, Belezinha, tem umas coisas muito legais que tinha antigamente, toma trouxão, toma trouxão, vem, vem trouxão, ui, toma trouxão, belezinha, pegar um, tem um Tataruga Ninja aqui, Que belezinha, ele dá uma escaladinha na parede, ó, dá uma quicada na parede, tá, ui, beleza, beleza, vamos subir, agora eu vou até lá em cima, vou girar, aí eu sei que eu vou, beleza, matei o carinha, É muita experiência galera, joguei muito isso aqui, toma, aí tem esse carinha aqui que agora eu vou ter que passar por cima, não, viadinho, viadinho, nossa, perdi uma vida, um HPzinho, que droga, não era pra ter perdido, mas vamos lá, vai aparecer dois carinha aqui, ui, cadê o outro, aí, belezinha, Quem jogou Alex Kidd e Shinobi World na época, se ficasse movendo pra esquerda e pra direita, muito nessa escada, bichava o jogo galera, mesmo com o jogo original, bichava mesmo, era algum problema do jogo, não sei porquê, mas também não interessa mais, vai, atira, belezinha, toma, ai, filha da mãe, filha da mãe, sua mãe tem cabelo no peito, opa, belezinha, Belezinha, parei no meio dos dois, vamos lá, olha o tamanho da cabeça da Alex Kidd, beleza, peguei um espadão agora, sabe por que eu tô chorando e engano por cada HP que eu perco galera, porque aqui na canta esquerda, aquele triângulozinho ali, é o HP, quando eu junto seis, o próximo HP que eu pegar não é mais HP, é vida, tá, ô caramba, galera, eu tô jogando no teclado, então, qualquer, erro não é mera coincidência, beleza, vamos lá, opa, aqui caiu, já era, bal, bal, uma vida a menos, ó, defende, ó, pim, vai, taca de novo, pim, toma, trouxa, trouxão, toma, olha lá, cinco de HP galera, Cinco de HP, beleza, dois, isso, agora vai, taca, ui, toma, trouxão, belezinha, vem, vem, neném, agora, estoura aqui o negocinho, que belezinha, vamos lá, tum, 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 opa, toma, beleza, beleza, beleza na cara, Vamos quicar, quica, 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 a mulher do Kiko, opa, isso, ó, beleza, e eu fiz uma besteira grande agora, eu acho que, galera, eu fiz uma besteira, Porque o chefe dessa fase, eu não devia ter pego essa arma, essa lança, ah, não, 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 tá certo, tá certo, primeiro chefe, é bom essa arma mesmo, porque eu só fico de longe esse cabuto aí, ó, ó, lá, só assim, ó, toma, 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 ele vai ficando pequeno, toma, belezinha, matei, ihuuu, ó que lua feliz, galera, vocês nunca viram uma lua tão feliz, Beleza, passei, bônus, belezinha, perfect, bônus, vamos lá, segunda fase, musiquinha muito legal, os mergulhadores, musiquinha feliz, muita felicidade, pra uma música só, opa, beleza, Beleza, opa, HPzinho, toma, ninjinha verde, belezinha, opa, bom, pela lógica, o ninja verde seria a Jade, Mortal Kombat, deixa quieto, vamos lá, opa, toma, ah, vai, vai, atira outra, isso, atira, mais uma, isso, beleza, morreu, Beleza, vem, ninja, vem, ninja, bom, agora eu entro aqui e aqui eu vou me fazer, vamos lá, sempre brincando, uhuuu, uhuuu, não, beleza, vamos, vem, isso, agora pra baixo, opa, beleza, só pegar dois bolzinhos, mas que beleza, hein, Estourando tudo, ó, ó, que belezinha, peguei, opa, peguei a lança, destruindo tudo, porque eu sou muito destruidor, zuldo, isso, ó, Pera aí, galera, eu vou só diminuir um pouquinho o volume do, do jogo, que tá meio alto, pra mim, não sei se pra vocês, tá, Ah, calma aí, beleza, ufa, diminui, consegui, pera aí, aí, beleza, ele não morre, tá, se cair de uma altura grande, nada a ver, Toma, ui, toma, nossa, não acertei duas vezes, nunca vou acertar de novo desse jeito, quicadinha, hum, não gosto disso, Toma, trouxão, ó, sexta, sexto HP, galera, o próximo HP que eu pegar é vida, então dá pra você acumular muitas vidas fazendo isso, tá, Ó, esse aqui, com certeza, seria um HP, que, no caso, é uma vida, viu, que belezinha, isso que eu tô falando, galera, Então é importante você não perder vida, toma, ui, outra vida, que belezinha, hein, belezinha, outra vidinha, Ô, ó, que belezinha, vamos lá, vou quicar aqui no navio, hein, isso, ó, toma, vou passar por cima primeiro, Eu vou matar esse carinha, toma, trouxão, ui, uh, que susto, vamos lá, opa, ó, aprenda, hein, ó, diquinha, Que que é isso? Ah, tá, vamos, vai, ui, ia, ia, ui, 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 belezinha, ó, que belezinha, é, super mágica, tá, dos efeitos da época, Opa, errei, peraí, opa, vamos lá, tô, tô, confundindo os, ô, meu Deus, vai, vai que dá, que dá, né, né, tá me tirando, né, tá me tirando, Ô, meu Deus, isso, ó, agora foi, tô confundindo os botões aqui, jogar no teclado é difícil, não é pra qualquer um, não, viu, mas na fé, beleza, Segunda fase de três, ixi, essa fase é chata, galera, esses tubarões aí são os praga dos infernos, ui, vem, vem, Ah, miserável, tua mãe tem cabelo no peito, eu não acredito que ele fez isso, né, ele tirou um HP meu, é um gay mesmo, Vai pra lá, seu gay, ui, nossa senhora, o bicho vê que veio rasgando, olha só, opa, opa, ui, que belezinha, toma, 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 trouxão, toma, trouxão, toma, trouxão, como eu adoro essa espada, ó, esses espetinhos aqui não são bons, galera, vai, pula, pula aí, trouxão, Beleza, aqui tá tranquilo, com essa espada aqui é beleza, o chefe de fase vai morrer tranquilo, vamos lá, Belezinha, opa, ó, vidinha, vidinha, ué, ah não, eu tinha perdido um HP, tá certo, galera, agora a próxima é vida, tá certo, Que droga, diz que não pode perder HP, ó, ó, duas vidas, galera, vamos mergulhar aqui, cortar um pedacinho da fase, Que belezinha, não, você não vai tacar esse bagulho em mim não, né, beleza, aqui com certeza deve ser outra vida, Olha lá, viu, galera, importante não perder HP, aqui, esse trouxão aqui, ó, ó, que belezinha, Mato por aqui mesmo, bom, eu tenho que vir por aqui, ó, que droga, aqui ali tem um bicho, mas o caminho é aqui, ó, Ó, que belezinha, mais uma vidinha, mais uma vidinha, mais outra vidinha, que belezinha, você não vai sumir não, vida, Ai, isso, ó, que belezinha, hein, vamos lá, vamos continuar, beleza, agora aqui eu já sei o caminho, galera, o caminho é por aqui, Por aqui, não, não, quer dizer, é por aqui, ai, 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 ui, beleza, outra vidinha, que belezinha, hein, tá, aquilo ali eu não posso, Preciso pegar aquele baú, é inútil, pra mim, vamos pular aqui, que eu sei que tem coisa secreta, Esses jogos antigamente tinha muita coisa secreta, mais uma vida, vamos lá, Kikando, 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 eu kiko, tu kikas, ele kika, nós kikamos, nós kikais, beleza, chefe de fase, Molezinha, senta no quiabo, senta na mandioca, olha só, só ficar no canto aqui, que belezinha, ó, não, 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 não se atrevam, Aí, aí, tem o número de helicópteros que eu preciso, é, matar ali em cima, vocês estão vendo? Beleza, só mais três, pronto, acabou, acabou, molezinha, molezinha, vamos lá, bônus, Perfect, não deu, porque eu perdi muito HP, uma besteira, infelizmente, mas tudo bem, terceira fase, A primeira da terceira fase, cara, essa fase é louca, ui, beleza, o que eu tenho que fazer mesmo? Tá, vamos ver aqui, ahn, tá, aí, aqui, eu não posso pegar, tá, eu tenho que passar reto, uma vidinha para mim, Isso aqui, se eu tivesse pego antes, ó, isso aqui é pra mim subir de volta, tá, pronto, que belezinha, hein, você viu ali? Ui, esqueci, ui, beleza, sem apavoramento, tranquilo, vamos, E só, belezinha, pronto, aí, aqui, é só, pendurar e fazer isso, Opa, achou que eu ia cair, né, ahn, caiu não, rapá, caiu não, rapá, vamos lá, Ahn, essa musiquinha é legal, ui, ai, seu peixe, esqueci, eu esqueci do peixe, cara, não, filha da mãe, Que peixe-olhudo miserável, tá, agora eu tenho que entrar ali dentro, vamos lá, pum, fui, que belezinha, hein, Tá, vem, vem, vem pro pau, vem pro pau, trouxão, tá, é que eu tô confundindo os botões aqui, Ahn, filha da mãe, sua mãe tem muito cabelo no peito, cara, muito mesmo, que droga, tudo bem, ahn, droga, Só dá pra me chegar ali assim, beleza, ahn, não, caraco, droga, beleza, beleza, agora eu venho pra cá, só dá pra fazer isso aqui, vamos, passar de volta, Que beleza, hein, toma, trouxão, vem, peixe, viadinho, viadinho, olhudo, vamos lá, do outro lado agora, opa, vem, 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 Ih, trouxão, vem, trouxão, que eu meto a vara em você, isso, que belezinha, toma, tum, facinho, muito facinho, aqui não tem nada, Que eu me lembro, ahn, tá, isso aqui faz um barulho chatão, beleza, ui, droga, opa, ué, ahn, tá, porque não tá dando tela, olha que droga, tá, beleza, ui, droga, não, não posso morrer, Não posso morrer, ui, droga, caramba, agora nascou, galera, isso, uh, uh, tá, vem, isso, belezinha, hein, pronto, aqui tá bom, ó, se fosse outras épocas eu já tinha, Sabe pra lá, ó, sabe pra lá, ó, tucano, sabe pra lá, tucano, sei lá o que que é isso, beleza, aqui, caiu e já era, morreu, vamos lá, vamos lá, isso, toma, defendi, uh, uh, que belezinha, uh, uh, ufa, tá, segunda fase agora, tá, aqui é o seguinte, é isso aqui, ó, Tem uma diquinha, tá, passar pra não precisar me matar aí embaixo nesses espetos tudo, beleza, aquele baú não importa, ainda pego dois aqui, que belezinha, duas, dois HPzinha, ui, essa gosminha, isso não é bom, essa gosminha não é boa, tá, beleza, 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 aqui, olha só, galera, Ah, tá, deixa eu ver se eu consigo, ui, não, que droga, galera, não deu, não deu, mas tudo bem, vamos lá, aqui eu tenho que andar junto com o carrinho, galera, muito doido, cara, vai na fé, beleza, eu não vou subir ali, não, acho que nem dá, ui, droga, 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 beleza, Droga, droga, não tô conseguindo pegar os negócios, e agora, hein, aqui tem que perder o HP, não tem jeito, esse baú eu não quero, então eu vou clicar e vou pegar isso aqui, isso aqui é tudo vazio, galera, tudo vazio, não tem nada, só os do fundão que tem, que é o último, o último de cada lado, se eu não me engano, ó, e esse tem, E aqui não tem nada, aqui não tem nada, e esse tem, só, beleza, agora eu pego esse, que é uma vida, que eu já completei os HP ali, belezinha, aqui eu preciso fazer isso, tá, opa, opa, belezinha, opa, isso, opa, ó, passei, que belezinha, que belezinha, Tá, agora é o boss, galera, esse bicho que solta uns feijões da cabeça é muito chato, tem que colar nele aqui, ó, beleza, acertei, droga, que é da mãe, toma, toma, beleza, morreu, chora aí, trouxão, chora na cama que é lugar quente, toma, última fase, vamos lá, É, perfect, não tem como, porque eu perdi muita vida, última fase, cara, essa fase é chata, porque, por isso que é a última, né, lógico, as bolas saem daqui, tem muito buraco, galera, ai, não, ai, 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 eu sabia que eu ia cair, galera, que droga, tem que ir aqui por baixo agora, por baixo é horrível, vai, isso, ó, belezinha, até agora tá tranquilo, tranquilo, Fica aí, hein, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, uma coisinha aqui, galera, beleza, tem muita coisa secreta nesse jogo, vocês já perceberam, né, beleza, dois HPzinho, vai me salvar, vamos continuar aqui, voltando, ó, o carinha voltou, Não, tô nem aí pra você, trouxão, opa, beleza, opa, opa, não, vou cair de volta, quero pegar aquele negócio lá, ó, o P, tu acha que eu ia, ia me lascar, galera, essa é a última fase, é o seguinte, Vocês vão ver uma coisa, pois é, eu enfrento todos os chefes do jogo, de novo, vai, vai, isso, vem, não vai dar certo, galera, não vai dar certo, beleza, ai, o que que eu faço, eu caio aqui, ó, ó, beleza, Beleza, então vamos por aqui mesmo, por baixo, beleza, ó, vem, sai pra lá, bolota, eu posso andar aqui, porque é do jogo, né, é secreto, isso, bola, que belezinha, Belezinha, ai, senão eu não vi esse bicho, droga, beleza, beleza, primeira, agora, esta parte, antes de chegar no último chefe, é chata, mais ainda, ó, as lança, tá vendo, Que belezinha, que belezinha, hein, ai, filha da mãe, cara, beleza, vai, lança, isso, beleza, 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 mais dois HP, não, Ai, matei, droga, iu, ele fala, iu, parece que ele fala, iu, né, ai, filha da Xuxa, cara, iu, fala, iu, iu, tá pendurado, Ô, trouxão, se ferrou, toma, 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 amendoim, toma, amendoim, não acredito que eu vou morrer, não acredito, Primeira morte, galera, toma, amendoim, toma, amendoim, toma, amendoim, toma, amendoim, morre, desgrama, morreu, tchau, 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 isso, agora, essa parte é horrível, ui, ui, não, ai, meu Deus, ai, no teclado, pular isso aqui é horrível, Vamos lá, agora, mas agora eu consigo, vamos lá, vem, vem neném, vem neném, pulei, kiquei, que belezinha, kiquei também, Eu não preciso esperar, não sou trouxa, ultima, ultimo, chefe, vem filhão, tem que colar nele aqui, toma, ai, filha da mãe, Essa luzinha não pode encostar em mim, vai, vai, toma, ai, filha da mãe, ai, Ai, vem, vem, ai, espeto, cadê, não, cada vez que ele, que ele coisa no chão, ele vira uma coisa, é o meu ninja, é o shinobi, tipo, do mal, e eu, acabei, galera, o jogo, terminei o jogo, Olha que linda princesa para mim, e o espírito de shinobi foi embora contente, tem que um, e é isso ai, e eles vão namorar felizes, Com essa musiquinha, de final de jogo, eles apaixonados, no campo florindo, com os gráficos espetaculares, para a época, Este foi, Alex Kid in shinobi world, para vocês, divertido para caramba, um joguinho de aventura 2D, que hoje em dia, eu sinto muita falta, esses videogames novos, Então é isso ai pessoal, aquele joinha, aquele favorito, para ajudar a gente aqui, tá bom? Alex Kid in shinobi world para vocês, penca falou, penca avisou, um abraço, e até mais!